Oi moço, oi, tudo bom? Se estiver de bobeira e estiver afim de, sei lá, dar uma volta aí pra gente conhecer Acho que assim, pra gente sair tranquilo, sei lá, acho que podia te dar um beijo O quê? Um beijo só Um beijo só? Tá Fazer o seguinte, eu vou dar mais uma voltinha, aí depois eu te ligo Tô muito idiota, sério É que eu tenho um compromisso ali, eu tenho que ir na padaria, sabe?